Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco e eu tô aqui nesse vídeo querendo trazer uma playlist de um jogo muito legal pra vocês. Esse jogo é incrível, cara. Ele é um RPG de simulação de sobrevivência pra celular, mobile. Só que eu tô jogando ele no emulador, fazendo lives na Twitch. E aí eu tô pegando essas lives e trazendo aqui pro YouTube. Pra pelo menos ficar salvo e eu poder ficar vendo sempre. Esse jogo, ele não recebeu o reconhecimento que ele merecia. Ele é incrível, incrível, muito divertido de jogar. Não tem muita ação, mas ele é um jogo simplesmente indescritível, velho. Ele é incrível pra caramba. Só que como eu tô começando nessa vida de criação de conteúdo, eu basicamente não sei nada. Tô aprendendo do zero. Então como esse é o meu começo, a qualidade vai tá uma bosta. Mas ninguém nasce sabendo e a gente vai apostar mesmo assim. Porque a gente é brasileiro e brasileiro não desiste nunca. Eu penso assim, cara. O papel desse vídeo já foi cumprido. Ele já me deixou feliz, eu já me diverti gravando. Se por acaso você se divertir também, é só lucro. Valeu, muito obrigado. Aproveite o vídeo. Vai tá salvo aí na playlist. Vamos lá pra gameplay. Vamos continuar aqui de onde paramos o nosso perfil. Olha só. Essa tela que apareceu aqui logo de cara é a nossa missão diária. Você tem três opções. Buscar, caçar ou criar. O que eu vou fazer, cara? Pesquisar em cinco locais da cidade, eu ganho dez águas. Matar barato, eu ganho três pregos. Sinceramente, eu vou pegar aqui... Eu vou matar a barata, cara. É o melhor a se fazer. Subimos de nível. Já podemos fazer aqui uma besta. Podemos fazer aqui virotes de besta. E podemos fazer uma lança artesanal. Legal. Tá bom. Vamos dar uma olhadinha aqui se tá tudo ok. E aí a gente continua. Cadê nosso perfil. Vamos ao vivo. Aparentemente tudo ok. Vou deixar nos comentários aqui. É o seguinte. Se a live travar... Me ajudem aqui. Me mandando um comentário. Dizendo que a porra da live tá travando. Tá ruim até de mexer no celular. É meio esquisita essa Twitch. Ela trava pra caramba. O YouTube já não tem esses problemas. Não tem problema nenhum, na verdade, no YouTube, né? O YouTube já tá bem desenvolvido. Eu acho que a Twitch é bem desenvolvida também. Mas ela tem uns problemas muito esquisitos. Tá bom. Acessamos aqui o painel de controle. Pegar meu carregador. Bom, vamos lá conquistar o mundo, né, cara? Dominar tudo. Onde nós paramos na missão? Em busca da verdade. Eu encontrei o diário de um assistente hospitalar. Alguma tragédia deve ter acontecido aqui. Muito antes das bombas estourarem. Afinal, montaram um hospital no prédio da Câmara. Será uma epidemia? Será que eu vou encontrar o mesmo cenário em Olenogosk? Olenegosk. Nossa, a russa é muito estranha, velho. Que idioma louco. Então a gente já vai ter que viajar pra outra cidade. Deixa eu ver aqui essa casa. Nada que presta. Nada também. Essa aqui provavelmente vai ter alguma coisa. Mentira. Ih, não dá pra procurar até a gente estar de noite. Tá, vamos catar todas essas coisas. Vou pegar isso. Vamos abrir na mão mesmo. Agora a gente vai procurar. Temos mel, mas é muito bom. Ó, tá. Aqui é uma cantina. É, é uma cantina. Ataque. Eu vou ter que arrumar um jeito de ver o chat pelo computador. Cata todos os itens. Vamos dar uma olhada nesses carros. Ih, vamos atacar os ratos. Ratos me atacaram. Ratos. O que falar de ratos? O que falar de ratos? Vem, cara. Me diga. Save ratos. Vamos trazer aqui o nosso cubo pra cá. Olha só. Viu esses olhinhos que apareciam aqui? Daqui um ou dois turnos vai surgir um rato. Esse buraco. As coisas são úteis de saber. Olha só. Eu vou ter que matar esse rato aqui. Saco. Encerra. Encerra. E agora eu vou poder fugir. E vamos fugir. Cadê o nosso chat, cara? Não é aqui. É aqui sim. Pronto. Ataque Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Pronto. Qualquer coisinha que tá do meu lado eu vou conseguir ver. Pronto. Vamos pra esse carro aqui. Eu disse que eu ia naquele outro, mas eu não fui. E também não vou mais. Direto pra estrada. E agora a gente segue o caminho. Abadurinha. Esse cara é velho. Tá. O profete ali que é realmente besteira. Chegando em Olenegosk. Cadáveres. Casas destruídas. Tudo parece um grande pesadelo. Moshegosk é mais à frente. Com sorte, devo encontrar sobreviventes por lá. Ai, caralho. Então nós chegamos na cidade ali. Só pra nada. Só pra ver que tá tudo destruído. Nossa, velho. Que saco. Aí você fica andando pra lá e pra cá só pra saber que tá tudo destruído. Se você já sabe. Mas é isso, né, cara. O cara tá sozinho. Ele não consegue aceitar o destino dele. O mundo acabou. As pessoas morreram. Ele tá querendo achar pessoas. Ele quer achar, gente. E olha só. Muito remédio na farmácia. Tomara que a gente pegue. É, pelo menos um. Pelo menos um veio. Achou uma pistola quebrada também. Cigarros. Tá bom demais. Mas isso aqui é um ninho de insetos. A julgar pelo exterior do prédio, insetos mutantes haviam se acomodado na antiga loja. Talvez houvesse algo de valor do lado de dentro. Mas seria um trabalho perigoso. Então, bora até cá? Vamos levar isso aqui. Três baratinhas. O que a gente vai fazer com essas baratas? Encerrar o turno. Eu vou vir aqui e dar uma pancada logo nessa. E tira o corvo de perto. Não deixa esse corvo tomar dano na tua, cara. É muito chato. Mete a facada. E nove, né? Tá bom demais. É, a gente vai ter um probleminha aqui agora, viu? Porque isso aqui são ovos. Vai ver o que vai acontecer com esses ovos agora. Essa barata aqui acionou o cogumelo venenoso, velho. E agora saíram três larvas. Mas é fácil lidar com elas. É só meter uma facada em cada uma. Ando aqui. E mete uma facada também aqui nessa barata. Pronto. Morta. A gente... Deixa o corvo onde ele está. Encerra. Sempre pense nas suas atitudes, tá, cara? Se você não quer morrer no meio da batalha, você sempre tem que estar na cabeça do que pode acontecer. Agora eu venho aqui com o corvo e bato nela. Trago o corvo pra cá. Aqui ele está totalmente seguro. Ela está atrás dele, ó. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou andar com ele pra cá. Pegar o corvo. Bater um pouquinho nela. E eu acho que eu vou matar ela só com o corvo agora. Fila de pouco. Vamos bater. Tira ela de perto do corvo. E... Última pancada com o corvo, né? Tomara. E tem chance da gente ainda não conseguir matar. Não conseguimos matar. Sabia que isso poderia acontecer. Mas agora a gente mata. Última pancada na baratinha, cara. E aí, cara? Seja bem-vindo à live. Eu vi que já culou alguém aí. Fica presente, vá. Não seja tímido. Olha só, conseguimos bastante coisa. Peça de bike. Parafuso. Lanterna, respirador. É bom pra caramba. E aqui a gente alimenta o corvinho, né? Tá morrendo de fome, coitado. Muita fome ainda. Meu Deus, cara. O maluco come pra caramba, véi. Pronto, agora foi? Não. Nossa. Como é que esse corvo vai voar agora, véi? Tudo pesado. Olha só. Nossa energia tá baixa. A melhor coisa a se fazer é você parar na floresta. Catar umas lenhas aqui. Atacar fogo. Fazer uma fogueira. É perigoso, cara. Você ficar com a energia baixa, tá ligado? Você pode adormecer no meio da... No meio da estrada e da merda. Cadê só os... Deixa eu achar meu cigarro aqui. Dá uma fumada no cigarro. Agora você cata mais lenha. Será que vai dar pra catar tudo? Ainda faltam duas. Merda. Pode cortar com o machado aqui. Pronto. A gente faz a casinha. Come a nossa comida. Bebe a nossa água. E agora dorme. Descansar. Estamos descansando. E o novo dia já chegou. É 10 horas da manhã. O que a gente vai fazer? Cata a nossa carne. Apaga a fogueira. Pega o carvão. E vamos direto pra próxima cidade. Pessoal aqui perguntando como é que consegue o lobo. Gente morrendo no chat. Meu Deus. Estão precisando... Aprender a jogar. Tadinhos. Esse jogo é difícil no começo. Mas depois que você aprende fica fácil. Nos arredores da cidade eu encontrei a carcaça fresca de um lobo. Morto com um instrumento de ferro. Deve haver sobreviventes por aqui. Preciso vasculhar os prédios. Eles não podem estar longe. Provavelmente se o lobo foi morto por uma barra de ferro. Tendemos a pensar que foi uma pessoa, né cara? Uma pessoa que fez isso. E aqui temos a carcaça do lobo. Consumível por cinco dias. Depois disso ela potrece. Concluímos essa missão aqui. Olha só. Matamos três de dois. Já recebemos. Tá bom. Nós temos que ir nessa casa. E não tem mais ninguém ver na live. Ah, que pena. Eu vou chorar. Estou sozinho. Solitário. Tiramos o combustível. Pega o combustível. Quanto que eu vou pegar? Vou pegar um carro. Um litro. Dá pra gente fazer tocha. Vamos nessa casa inteira. Abrir a porta. Tomar uma agulha aqui, né cara? Que eu não sou de ferro. Solução. Estou com sono, velho. Olha só. Temos chance de achar cigarros. Comida, panela, vodka. Corpo. Achamos, ó. Trigo, água suja, cigarro, prego. Cata tudo. Vai chegar uma hora que a gente não vai precisar catar mais. A gente cata também tudo. Também não é todo item que você sai vendo pela frente que você vai catar, tá? Opa! Encontrei uma pessoa viva dentro de casa. Ela vestia trapos velhos e parecia bastante macilento. Eu já vi macilento, mas o que que é essa porra? Macilento. Sei lá. Me lembra alguma coisa de... Se não me engano, alguma coisa de pessoa louca. Sei lá, velho. Alguma coisa assim. Seus olhos se moviam insercentemente para todos os lados. Eu tô doido pra ir no dicionário ver o significado de macilento. Vamos ver o significado dessa coisa? Porra, que pelo menos você tá vendo o meu jogo, mas você vai... Sair daqui mais excruído. Macilento. Com pouca gordura ou carne, magro, descarnado. Ah, tá. Então, essa pessoa, ela estava desnuprida. Sei lá, velho. Alguma coisa assim. Macilento. Desnuprido, magro. Descarnado, sem carne. Só ossos. A tradução aqui não tá muito legal, não, tá? Essa palavra aqui não... Não é interessante o seu já. De se usar. A tradução poderia ter sido feita diferente. Seus olhos se moviam insercentemente para todos os lados. E quando ele me notou, deu um gritinho e se escondeu atrás de uma mesa quebrada. Podemos lutar. Podemos tentar conversar. Ou podemos nos aproximar. Cara. Você vê uma pessoa assim, no meio do nada, no apocalipse. Você vai conversar com ela? Fala a verdade. Você vai querer conversar com ela? Eu sei. Mas não é o certo, velho. Você tem que descer bala nela. Sinceramente, você tá numa situação difícil. Você vê alguém assim, mete bala, velho. Mas vamos nos aproximar. Aparentemente, ele não gostou do que eu estava fazendo. Ele deu um grito ensandecido e então veio correndo na minha direção com uma lança. Olha aí, tá vendo? Vamos lutar com ele. Uma pessoa louca. Deixa eu ver o que tem aqui na mão. Não quero. É, isso aqui a gente dá conta. Olha só. Eu posso caminhar pra cá. Eu vou ficar a um quadrado dele. Eu não vou conseguir bater nele. Mas ele logo, logo encosta em mim e consegue me bater. O que que eu faço? Eu encerro o turno e deixo ele encostar. Viu só? Agora eu venho pra cá, bato nele com a tocha. Ele vai sofrer dano de queimadura. E eu bato nele com a faca também. E ele vai sofrer dano de sangramento. Ou seja, ele já vai perder 15 de saúde. Eu dou uma machadada nele. E ele ficou com 19 de vida. No caso, 3 de vida. Deixa eu ver. 16 até 18, 19. 4 de vida. Olha só, tá vendo? Eu sou muito ruim de matemática. Pessoal, você vê que eu sou muito inteligente, mas... Não sou bom de matemática. E daí, cara? Se você não é bom de matemática, foda-se. Você não precisa ser bom em tudo, cara. Igual Einstein disse uma frase uma vez... Eu não lembro a frase que Einstein disse, mas tem alguma coisa a ver assim. Por exemplo, um pescador, ele é mestre naquilo que ele faz. Um pescador, ele não precisa ser mestre em matemática. Ele precisa ser mestre em pescar. Entendeu? Você deve ter entendido, cara. Você é inteligente. Você é inteligente. Você entendeu o que eu falei. O que é que eu vou fazer aqui? Eu consegui um benefício e agora vamos poder aumentar nossas habilidades. Temos duração de efeitos positivos. Dano de corpo a corpo aumentado. Dano de besta aumentado. E dano contra animais. Eu vou pegar energia. A gente pode ficar acordado mais tempo. Dume de nível. Liberamos aqui a produção da bicicleta e da balsa. Agora a gente vai descarnar aqui essa carcaça. Pegar essas coisas aqui. Logo, logo a gente vai usar. Temos essa cratera. Eu vou pegar aqui, ver o que tem nesse lixo. Uma panela. Vamos pegar aqui uns pedacinhos de sucata. E vamos pegar aqui essa pederneira. Também vou pegar essas madeiras aqui. O que a gente vai fazer? Vamos aproveitar que a nossa energia está baixa. A gente vai parar aqui nessa floresta. E montar um acampamento. Descansar. Fazer comida. E... Passar, cara. Só isso. Cadê a lenha? Cortar a lenha. A gente precisa de 25. 25 já dá. Pronto. Venhamos aqui no inventário. É... Monta a cabana. Agora faz a fogueira. Estamos totalmente com sede. O que a gente pode fazer? A gente pode fritar. Ou a gente pode fazer um ensopado. Eu acho que eu preferi fazer um ensopado, tá? Coloca aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. Coloca açúcar. Não, não vai. Agora sim. Olha só. Acampado rico. Pronto. É... Vamos ter que meter isso aqui, né? Pronto. Metemos aqui uma carne. Um tossinho, uma carne mutante. Torrada. Rigo. E vamos fazer com o ensopado rico. Vamos precisar de 3 águas para fazer isso. Estamos ficando sem água, hein? Vamos ver como é que ele está aqui. Vamos ver como é que ele está aqui. Está com um pouquinho de fome. O que dá para a gente fazer aqui? A gente precisa de carvão. Vamos fazer um pouquinho de carvão aqui. Agora a gente vai fazer o filtro de água. Temos um filtro de água. Eu vou fazer também aqui uma pederneira. Ela serve para você acender a fogueira, tá? Sem você precisar gastar fósforo. Agora a gente vai purificar a nossa água. Ele vai filtrar e ferver, tá ligado? Não basta só você filtrar a sua água. Você tem que matar os micro-organismos fervendo. Senão você está na bosta. Temos um pouquinho de ossos, cara. A gente vai fazer cola. A cola é útil para muitas coisas. Inclusive isso aqui, quer ver? A besta. Você pode fazer ela com cola. Ou com fita. Mas a fita você só acha. A cola é meio que um item infinito. Você pode estar sempre fazendo mais. Então você usa a cola. Isso aqui. Cara, eu vou fazer uma lança também. Só preciso de um pouco de lenha. Mas vamos dormir primeiro. Está com muito sono. Estamos descansando. Deixa eu ver. Just Fronde. Just Fronde chegou e já vazou. Cata aqui cinco lenhos. E fazer aqui a lança artesanal. Ih, está chovendo. Chuva. O que dá para fazer? O que dá para você fazer na chuva? Olha só. Vamos ver se a gente tem uma panela. Temos panela. Dá para pegar. Ah, mas é água suja. Então não vale a pena você pegar a água da chuva, tá? Porque a água está suja. Nossa bike está precisando de reparos. Então vamos consertar. Dá para consertar ainda. Deixa eu ver se a gente tem alguma mochila. Não temos mochila. Estamos só de bike. Então, cata tudo. Vamos ver se tem alguma coisa pesada aqui. Não muito. Sinceramente, esses panos aqui, ó. Eu tenho aqui 27 panos. Eu não vou pegar mais nenhum. Já não é mais necessário pegar pano, tá? Tem que lembrar disso. Apaga a fogueira. E vamos para o nosso próximo caminho. Opa! E aí, meu brother? Just friend. Acabei de ver sua mensagem aqui. O que você manda para a gente? Já conhece esse jogo? Estamos chegando aqui em Poliarni. Poliarni Zori. Tem aqui a cantina. A cantina é interessante a gente passar. Porque ela sempre tem alguma coisa legal. Tipo panela. Não pode ficar sem panela. Equipa tocha. Vou ficar ligado aqui no chat para ver se você responde. Cata tudo. Estacionamento. Machado interessante para caramba você carregar. Dá para você abrir portas com ele. Cata gasolina e o prego. E sinceramente, cara. Vale a pena a gente passar aqui. Porque talvez tenha peça de bike. Mas eu nem passaria, não. Vou botar aqui a tocha. Tocha. Lança artesanal. O que mais que eu vou levar aqui? Olha essa faca aqui. Vamos encerrar o turno. E dar uma pancada nessa barata. Só isso. Vamos esperar ela encostar aqui na gente. Olha só. Essa danadinha aqui vai acordar as larvas. Isso aqui vai encher o saco. Viu, cara? Mete uma facada nessa. E... Mete logo a lança. Logo matar. Pronto. Traz o povo para cá. Eu vou ver se eu consigo bater. Olha só. Conseguimos tirar a barata dali. Eu nem esperava por essa. Puxo o povo. E agora a gente vai matar essa barata chata. Bate com a lança. Dá uma facada nela. Só mais uma só. Pronto. Morreu. Pode encerrar o turno aí que ela vai morrer. Olha só. Peça de bike. Foi bom a gente ter passado aqui. Achamos dois corpos. Vamos ver aqui também. Bastante coisa também. A gente vai catar isso aqui. Bater. Abater. Alimentar o corvo. Nunca se esqueça de alimentar o corvo. Se ele estiver com fome ele não te ajuda na batalha. Já tem que saber disso. Estamos pesados. E agora? Largar isso aqui. É. Já chegou a hora da gente parar de ficar catando coisa no chão. Vamos ver. Vamos fazer esse saquinho aqui. Costuramos o saco. E agora a gente vai equipar. Pronto. Liberamos um pouquinho de peso agora. Bora ver essa casa. Nada. Não quero gastar o machado ali. Olha só. Um esqueleto de médico. Esse aqui é muito interessante. Poderia passar batido para qualquer um. Mas. Se a gente pegar esse cara. Não pegamos. Aquele esqueletinho de médico. Se você consegue ele. Ele tem remédios. Tá. Vamos lá. Chegamos no. Na próxima cidade. Candalacha. A gente vai parar aqui nesse abrigo. E ver o que tem para fazer. Opa. Opa. Olha eu de volta aqui. Moleque. Se tu chegou até aqui. Vai. Tu é um guerreiro. Maluco. Ou tu é um guerreiro. Ou tu é um fã de verdade. Ó. Beijo para você. E. Segue para o próximo vídeo. Eu vou deixar aqui nas sugestões. No card. Sei lá. Valeu. A playlist continua. Até acabar. Até eu zerar essa porra. Ou eu desisti. O brasileiro nunca desiste. O brasileiro nunca desiste.